Talvez esse seja o caso mais pop, mais ligado à cultura popular possível, por causa das suas representações cinematográficas, de peças, enfim, sobre a perseguição dos nazistas aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando do caso da Anne Frank, aquela do famoso diário, onde ela relatava, a partir dos seus 13 anos, a sua vida e o processo de dominação nazista dos Países Baixos, local onde ela morava, especificamente em Amsterdã. Mas o que a gente pode entender sobre essa Anne Frank e, principalmente, o que conduziu ela a ser descoberta e ela e toda a sua família serem entregues aos nazistas e, consequentemente, mortas no campo de concentração? O que fez com que Anne Frank morresse? Quem denunciou Anne Frank? Quem foi o culpado disso? Vamos conferir nessa interferência de hoje. Mas, antes de a gente entrar no nosso conteúdo especificamente, eu preciso falar sobre isso com vocês. Você que está assistindo a gente já é inscrito em nosso canal? Se você ainda não é inscrito, clica aí em se inscrever e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Se você está curtindo esse vídeo, se você já gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha para fortalecer a nossa amizade. E, principalmente, se você já nos segue e curte nosso conteúdo, considere ser um apoiador. Vá ao apoia.se barra historiante e faça um apoio. A partir de R$ 4,00 mensais, você entra no nosso grupo secreto e tem acesso às nossas recompensas. Sorteio mensal de livros, participação em nossas gravações, podcasts e vídeos, a possibilidade de decidir qual é o assunto que você quer que a gente trate aqui na frente, além de uma série de outras possibilidades aí que você só vai ter acesso se você se tornar o nosso apoiador. Então, vá lá no apoia.se barra historiante e faça um apoio, o link está na descrição desse vídeo. Annelise Marie Frank, ou Anne Frank, foi uma garota alemã que nasceu em 1929 e morreu em 1945 por complicações aí da sua vida, enfim, decorrente da sua condução a um campo de concentração, possivelmente uma morte por tifo. Ela aqui foi uma quase sobrevivente à dominação nazista nos Países Baixos, mas acabou sendo descoberta em toda a sua família e as pessoas que lá estavam nesse esconderijo acabaram sendo levadas presas para os campos de concentração. Ela era uma moça judia, e precisamos lembrar que os judeus foram perseguidos largamente pelos nazistas por representarem uma raça inferior, por representarem uma etnia inferior que deveria ser erradicada de acordo com a ideologia nazista. E o seu conhecimento e a sua forma maior foram por causa, foi por causa da questão do seu diário que foi publicado posteriormente por seu pai, o Otto Frank, e que era um relato dessa moça que tinha pouco mais de 13 anos, 13 anos incompletos, e a partir dos seus 13 anos aí em diante até a sua morte, do seu dia a dia, num esconderijo, e eventualmente na sua descoberta, na verdade, que acabou fazendo com que ela morrisse no campo de concentração. Ela nasceu ainda num período que a gente conhece como República de Weimar, que era o momento aí de uma democracia burguesa, uma social-democracia na Alemanha, no período entre guerras, pós Primeira Guerra Mundial, e antes que o nazismo atingisse o auge e que dominasse de fato o poder na Alemanha. E ela acabou se mudando com seu pai, com sua família, para os Países Baixos, para morar em Amsterdã, onde o pai desenvolveu seus negócios e eles viviam de empreendedorismo lá em Amsterdã. O pai era um pequeno empresário e eles sobreviveram tranquilamente até os anos 40, quando os Países Baixos foram invadidos pelos alemães e o antissemitismo, que é o ódio ou perseguição ao judeu, que já era praticado em larga escala na Alemanha, que já era praticado na Holanda e, de certo modo, acabou sendo institucionalizado através da dominação do partido nazista nos Países Baixos. A partir do momento em que essa dominação começa a ficar extremamente ostensiva, o pai de Anne Frank organiza aí a fuga, na verdade, entre aspas, fuga, porque eles fogem para os fundos e o sótão também da empresa em que o Otto é dono, e a família de Anne Frank vai se esconder, vai transformar esse espaço num local, um esconderijo, né, num espaço oculto, para eles poderem escapar da perseguição nazista, sendo auxiliados por determinados funcionários da empresa de Otto, que juraram aí fidelidade e silêncio, né, para ajudar essa família a escapar da dominação nazista. Porém, em 1944, alguém dá com a língua nos dentes, alguém denuncia ou não, a gente até hoje não sabe disso, e toda a família de Frank, de Anne Frank, é capturada pela Gestapo, que é a política dos nazistas, e conduzidos aos campos de concentração. Anne Frank possivelmente morreu em fevereiro de 1945, em um campo de concentração chamado Bergen-Belsen, né, provavelmente a causa da morte foi de tifo epidêmico. Anos depois, Otto Frank descobre que Mip Gies, que era uma das funcionárias que ajudava a família a estar escondida, né, a fugir dos olhos dos nazistas, ela tem um diário de Anne Frank, que a entrega ao seu pai, e seu pai decide publicar o conteúdo. Bom, esse diário, ele é importante, ele é fundamental, porque ele mostra o olhar de Anne sobre esse momento de dominação, né, ela relata ali coisas do seu cotidiano, mas também registra o processo de dominação nazista nos Países Baixos, e é interessante porque trata-se, obviamente, de uma criança, né, uma pré-adolescente, e uma das preocupações dela é, ao entregar alguns utensílios pra sua amiga, né, que ela tomasse cuidado com suas bolas de gude, que ela guardava em um pote, porque ela tinha medo que caíssem em mãos erradas. Uma preocupação juvenil de uma criança ali com seu brinquedo, mas que é devidamente registrado e dá a gente a noção, a dimensão de quem era essa pequena garota, não que ela revelasse o que foi a Segunda Guerra Mundial, mas o olhar dela, esse olhar sensível de uma pré-adolescente, mostra um pouco sobre os personagens por trás desse momento, e quem eram as pessoas mortas, né, você vê Anne Frank, quem era Anne Frank, qual tipo de perigo ela representava pro sistema nazista, né, o simples perigo de ela ser uma moça judia. E a própria vida no esconderijo, que é chamado de anexo secreto, né, é representada pela Anne Frank, a chegada da família Pels, Van Pels, né, e o modo pelo qual a própria Anne Frank, com a chegada dos Van Pels, que encontram lá abrigo também, eles estão fugindo da dominação nazista, a Anne Frank, ela não gosta muito das pessoas dessa família, ela tem algumas anotações onde ela mostra descontentamento em relação à chegada deles, e a presença daquelas pessoas ali, mas é muito uma questão mesmo de espaço, porque o anexo, ele não é grande, é uma coisa, é um anexo pequeno, aonde eles têm que sobreviver, tendo em mente que se alguém descobrir, eles estão mortos. E o interessante é que a Anne Frank, ela desejava ser jornalista, olha que sonho bacana que ela acabou não conseguindo fazer, né. Bom, quem traiu Anne Frank? Quem traiu a família de Anne Frank? Nós temos algumas possibilidades, nós temos alguns possíveis acusados, dentre eles funcionários do Otto Frank, né, por exemplo, o William Gerardus, que trabalhava na empresa, e que possivelmente pode ser um dos, poderia ter sido um dos possíveis denunciadores, mas ele foi investigado, tentaram incriminá-lo, mas não foi possível descobrir se ele de fato tinha feito a denúncia, e a outra funcionária é a Lena Hartog van Bladeren, que também possivelmente poderia ter denunciado, mas continua dentro de uma grande especulação. Muitas pessoas passaram pela possibilidade de serem acusadas de denúncia, e hoje, né, está sendo desenvolvida já há dois anos uma força-tarefa liderada por um ex-agente do FBI chamado Vincent Pancock, e ele organizou aí uma série de especialistas, no total de 20 especialistas, focados na ideia de descobrir de fato como Anne Frank foi descoberta, como a família dela foi descoberta. E, eventualmente, será que, na verdade, ao invés de alguém ter denunciado, essa possibilidade irá em torno de que os próprios ruídos deles, ou a própria possibilidade de eles terem aparecido em algum momento, emitido algum som, pode ter denunciado eles, né? Essa equipe está trabalhando em parceria com uma empresa de tecnologia que está fazendo mapeamento em 3D sobre o anexo secreto, tentando identificar possíveis, enfim, possibilidades, estou sendo redundante, mas possíveis erros que podem ter conduzido a família Frank a ser descoberta. Cogitaram também a possibilidade de pessoas ligadas aos funcionários terem denunciado uma namorada de um funcionário, a filha de um funcionário, terem ouvido alguma conversa e terem denunciado. Inclusive, a possibilidade de existência de agentes duplos alemães infiltrados na comunidade holandesa, na população holandesa. Mas, necessariamente, até hoje, não se descobriu, e esse é um grande mistério, quem, necessariamente, denunciou Anne Frank. Até hoje é um mistério, já mais de 70 anos depois, as pessoas ainda têm essa coisa em mente sobre quem deveria, quem poderia ter feito isso, denunciando a Gestapo quem estava lá. Mas uma coisa é certa, dentro desse contexto todo, a Anne Frank, ela representa uma série de outras meninas judias que acabaram tendo a sua vida abreviada, mas, infelizmente, a gente só tem um relato dela mostrando o que ela achou desse processo, como ela achou e como ela viveu esse processo na pele. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se vocês curtiram, deixe o seu joinha, se vocês não são inscritos, clique em se inscrever e ativem o sininho para receber as notificações, e seja um apoiador do Historiante, ajude esse projeto a continuar conquistando novos corações, mais corações ao longo do mundo, ajudando tanta gente a estudar sobre vários assuntos. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço para vocês!